E o Luiz Henrique que não quer ser contratado pelo Botafogo? Pois é, é mais ou menos isso daí que tá acontecendo. Chega aí que eu vou explicar melhor essa história, mas antes, curte o vídeo e me segue aí, dá aquela moral. Como vocês viram, né, o Botafogo tinha anunciado aí, vários jornalistas também, a contratação do Luiz Henrique, que seria a contratação mais cara do Botafogo, 100 milhões de reais. Porém, uma gambira que o John Texan tava fazendo, envolvendo o Lyon e o Botafogo, pode atrapalhar essa negociação e me latura. Porque desde o começo, o Luiz Henrique tava sendo contratado pelo Lyon e iria ser emprestado ao Botafogo. Mas não foi isso que aconteceu e ele foi contratado pelo Alvin Negro. O que deixou o jogador bem chateado e agora ninguém sabe se vai ser contratado de fato ou não, porque ele queria fechar com o Lyon da França. Inclusive, o acordo inicial era de 5 anos com o time francês. Mas no meio do caminho, o John Texan foi e mudou quem tava assinando o contrato, não sei se foi pra burlar algum fair play lá da França, sei lá. E foi lá e fechou 5 anos com o Botafogo. O que para o jogador não é uma vantagem, porque ele quer ter uma garantia de que vai voltar pra Europa.